Oi meus amores, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você tá chegando aí, não esqueça de deixar o seu like e hoje vamos de resenha. Hoje vou fazer uma resenha de uma máscara facial detox, tá? Ela é uma linha aí que é lançamento, é uma máscara ainda que não foi lançada. Estou aqui fazendo essa resenha em primeiras mãos pra vocês, pra poder falar aí o que eu achei, o que eu senti na minha pele, pra dar a minha sincera opinião. E eu estou falando dessa máscara aqui, gente, maravilhosa. Já testei ela, tá? No meu rosto, já testei também no couro cabeludo, gente. Olha, é incrível. E hoje eu vou fazer uma resenha sobre ela, utilizando aqui pra vocês acompanharem, mostrando pra que que serve, como que ficou a minha pele, mostrando, gente, quais são as indicações aí dessa máscara maravilhosa. Pra quem tá chegando aí agora, estou falando dessa máscara aqui, ó, tá? Ela é uma máscara negra, uma lama negra, né? Que é argila, uma máscara de argila, que foi desenvolvida especialmente para tratar aí a pele, o couro cabeludo, contém aminoácidos, tem efeito lift, detox, ajuda no rejuvenescimento da pele e também no clareamento, gente, maravilhosa. Estou falando aqui dessa linha da Labui, que é uma lama vulcânica, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Ela é lançamento aí, tá chegando no mercado. E aqui em primeira mão aqui, pra me falar dela pra vocês. Bom, primeiramente, essa máscara aqui, gente, ela tem uma textura que eu gostei bastante, tá? Ela é uma textura bem cremosa, ó, bem densa, ela não é líquida, tá? Ela tem uma textura bem gostosa. A fragrância dela eu achei incrível, porque é uma fragrância bem gostosa, um cheiro bem agradável, que não irrita, tá? Pra quem tem problema de alergia e tudo mais, pode ficar tranquilo que ela não irrita pra quem tem rinite, tá? Achei bem bacana também. Outra questão, quando eu apliquei ela na minha pele, ela deu um efeito aí, uma refrescância, deixou a pele bem geladinha, sabe? Como se estivesse também dando uma acalmada, ajudando nos poros, aquela questão de poros dilatado, né? Pra quem tem problemas aí com acne, oleosidade excessiva, ela é maravilhosa. Você pode estar utilizando ela toda semana pra fazer esse detox facial, tá? Bom, vou falar aqui um pouquinho dessa textura pra vocês verem, tá? Ó, é uma textura bem pastosa, bem cremosa. O que eu achei legal é que ela é uma máscara que você não precisa estar preparando ela, tá diluindo. Então, a gente tem geralmente aí no mercado argila em pó, né? Aquela máscara que você precisa acertar no ponto, fazer a diluição dela com água termal, com soro, com água mineral. E essa daqui não, ela já foi desenvolvida já na textura certa, né? Não precisa você acrescentar nada, porque ela tem uma formulação bem bacana, enriquecida aí com aminoácidos também, para tratar tanto a questão da sua pele, quanto também se você for aplicar no couro cabeludo, tá? Ela já tem aí componentes aí que ajudam, e ativos que ajudam, auxiliam nesse detox, tá? Então, gente, ó, vou colocar aqui um pouquinho no meu potinho, vou colocar bem pouquinho, gente, porque ela rende muito, tá? Então, para quem for usar, ela está na versão de 90 gramas. Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas é tão pouquinho, gente, rende demais. Demais mesmo que você vai usar muito pouco. Olha, ela parece até um efeito meio teia, sabe? Ela tem uma textura bem consistente, achei bem diferente, bem bacana. Porque, geralmente, a argila em pó, quando a gente prepara, ela fica uma textura mais fluida, né? E essa daqui não, ela tem uma textura mais pegajosa. É como se ela tivesse um colágeno na formulação, tá? E está dizendo aqui, olha, que ela tem uma composição de minerais também excelentes para deixar o rosto mais saudável e macio também. Proporciona aí toda essa questão, efeito lift, né? E clareamento da pele. Principalmente quem tem problema de acne, tá? Manchas, ajuda bastante no clareamento aí da pele, proporcional de acordo com o que você vai usando. Isso é bem bacana, achei bem legal. Bom, coloquei aqui um pouquinho na minha cubuquinha, tá? Então, a gente nunca volta o pincel sujo lá para o vidro. Ó, vou fazer a aplicação na minha pele. A minha pele, eu já limpei, já fiz a higienização, já lavei, utilizei um gel de limpeza facial, tá? Que limpa, esfolia também, tonifica. Utilizei o meu favoritinho aqui da Mary Kay, que eu gosto bastante, mas você pode limpar a sua pele com qualquer gel de limpeza ou sabonete líquido facial de sua preferência. O ideal é sempre aplicar com a pele limpa, tá? Se possível, fazer uma esfoliação antes, para que quando você venha com a máscara, a sua pele, ela possa absorver melhor esse produto. Então, isso é bem interessante, tá? Bem bacana essa dica aí, sempre limpar a pele antes. Para quem vai fazer limpeza de pele com extração de cravos, a dica que eu dou, fez a extração, entra com a esfoliação para remover todas as células mortas, tá? Faz a sepsia da pele, depois entra com a máscara de argila, que ela vai ajudar bastante também na questão para acalmar os poros aí. Bom, vou fazer a aplicação, tá, gente? Na minha pele, somente em um lado do meu rosto, para a gente fazer a comparação de como que vai ficar, se vocês vão notar alguma diferença, porque eu já fiz na minha pele antes, tá? Notei diferença, mas eu quero que vocês acompanhem tudo certinho. Então, vou aplicar aqui desse lado. Gente, ela é bem gelada, bem geladinha, sabe? Parece assim que ela estava na geladeira, mas é dela mesmo, que ela tem aquele efeito calmante, sabe? Então, é bem bacana, bem gostosa. Olha a textura disso aqui, tá? Então, vou aplicar aqui, não vou colocar muito próximo do rosto, do olho. Vou aplicar aqui para vocês poderem acompanhar, tá? Gente, rende demais. Você acha que esse tamanho, assim, é pouco? Não é nada. Rende muito, muito mesmo. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês, tá? Que eu já usei e observei, analisei isso aí, que ela é diferente da argila em pó, a questão na hora de você remover o produto, tá? A argila em pó, geralmente, com uma aguinha morna, você remove ela mais fácil, é como se ela ficasse esfarelando, né? Como se ela tivesse um pozinho ali. Essa daqui, por ela ser em creme, gente, a textura dela é bem lisa. Vou aplicar aqui nessa parte. Tá? Então, gente, eu só vou aplicar, ó, metade do rosto, tá? Por quê? Para vocês analisarem comigo, de pertinho, para ver se vocês notaram alguma diferença aí. Eu lambusei meu cabelo. Para ver se vocês notaram alguma diferença aí, tá bom? Então, vou deixar agindo aqui, tá? Para ela ir já fazendo a distringência. Vou usar aqui para ajudar um pouquinho, para acelerar o processo. O ideal, você pode aplicar, deixar de 10 a 15 minutos, de acordo com o que ela for secando na pele, tá bom? Lembrando que essa máscara aqui pode ser utilizada em pele com acne, pode ser utilizada em pele madura, sabe? Aquela que você vai fazer uma limpeza de pele, aquela cliente que tem muita acne, cravo, você pode utilizar tranquilamente. Antes de fazer uma make, você pode preparar a sua pele, fazer essa limpeza de pele, tá? Vai ajudar bastante, controlar essa oleosidade, desintoxicar aí as toxinas, né? Ajudar no clareamento e dar esse efeito lift. Então, isso é bem bacana. Então, vou deixar agindo aqui, gente, por volta de uns 10 minutinhos, tá? Vocês podem observar. Vou aproximar aqui pra vocês verem. Vocês podem observar. Ó, como ela fica, tá vendo? Ela é bem brilhosa. Parece que ela tem um colágeno, sabe? É como se fosse um creme mais pegajoso. Eu achei super diferente de tudo que eu já usei, de verdade. Eu tô acostumada muito a utilizar argila em pó, né? Trabalho muitos anos com argila, tanto no couro cabeludo, quanto no rosto. É argila em pó. Realmente, a textura dela é bem diferente. Achei bem bacana essa daqui. Ainda não tinha utilizado uma máscara como essa. O efeito que ela dá na pele, gente, que ela causa na pele aí, que eu sinto, é que além de dar o efeito lift, que vai repuxando a pele, tá? Você sente ela sempre muito fria na pele, sempre bem geladinha, tá? Então, isso é legal, porque se você acabar de fazer, por exemplo, uma extração de cravos, a gente sabe que o rosto, ele fica mais irritado, com mais vermelhidão. Então, ela já vai acalmando também, dando essa sensação de frescor e relaxamento, tá? O que ajuda bastante aí na hora do resultado final. Então, vou deixar aqui agindo na minha pele e já já eu venho mostrando pra vocês. Vou retirar, lavar e vou mostrar pra vocês como que eu finalizo, tá? Após utilizar a argila aí pra que vocês possam acompanhar. Bom, pessoal, já deixei o tempo de pausa, acabei de enxaguar. Ficaram exatamente 10 minutos agindo na minha pele e, gente, vou falar uma coisa pra vocês. O resultado é surpreendente. Eu me surpreendi. Na verdade, eu fiz metade de um lado e o outro não pra gente poder fazer essa comparação pra ver se vocês notam a diferença. Aqui, olhando pra câmera, eu tô notando uma diferença, assim, bem visível. E na hora que eu pego na minha pele, gente, é muita diferença que você sente na pele de verdade. Esse lado aqui que eu não apliquei, ele tá um lado mais grosso e tudo mais, apesar de eu já ter lavado antes de fazer a aplicação, que eu lavei o rosto todo, tá? Ó, esse aqui eu não apliquei. E esse lado aqui, olha, gente, que eu acabei de aplicar, olha isso aqui. A minha pele, eu tô sentindo ela com um toque muito sedoso, muito aveludado, ó. Como se tivesse dado uma clareada na pele, realmente. Olha isso, gente, tá? Então, eu gostei bastante do resultado. Me surpreendi. Só uma coisa, assim, que eu achei que ela é bem difícil de retirar, tá? O produto, por ela ser cremosa, né? Por ela ter essa textura aqui, eu achei, assim, bem difícil. Então, você tem que tirar mesmo ali, enxaguando na pia, né? Massageando o rosto, porque ela é bem difícil. Então, se você, por exemplo, trabalha com isso e quiser retirar com algodão bem, você vai sofrer. O ideal é que você use uma gás. Eu acho que ela vai dar um pouco mais de aderência, né? Na pele, na hora de retirar. Mas o ideal mesmo é que você enxague mesmo com bastante água, massageando, que aquele creminho, na hora que ele vai saindo, ele já vai hidratando a pele, gente. Tá um toque muito gostoso, muito aveludado aqui esse lado. Gostei muito, me surpreendi, tá? Achei que ficou bem, deu uma clareada. A pele aqui, eu sinto ela um pouco mais alta, olha. Onde eu tenho algumas linhas de expressão e tudo mais, né? Esse lado aqui, eu já senti que ficou bem lisinho, bem macio, bem gostoso. A textura é bem bacana. Gostei muito, tô, ó, super, super aprovado aí, tá? Essa linha aí da Labui é uma linha que vai ser lançada, logo em breve já estará aí, disponível aí pra vocês. Gostei bastante. Então, quem for procurar essa linha aqui, ó. Minha unha, gente, não é sujeira, tá? Essa aqui tá manchada de tinta de cabelo, porque eu fui enxaguar um cabelo de uma cliente e não usei luva, tá? Então, aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês a linha da Labui, que é a máscara facial lama vulcânica, tá? Pra quem for procurar, e é no tamanho de 90 gramas, como eu comentei. Bom, então, após tirar aí a argila do rosto, essa máscara, eu vou fazer agora a tonificação da pele, utilizando aí a minha água micelar. Pode usar qual você tiver de sua preferência. Vou utilizar uma aqui que eu já uso, tá? Vou utilizar até com essa gasezinha aqui, que ela é uma gase que não solta pelo, tá? Bem bacana, não machuca a pele, não solta fiapo. Bem bacana também, se você for fazer na cliente, for fazer, por exemplo, aí uma sobrancelha e quiser aplicar, tá? Bem bacana. Então, gente, olha, hoje aqui tô de cara lavada, viu? Pra fazer esse vídeo aí pra vocês. Então, não deixem de deixar o like, já se inscreve no canal se você é novo por aqui, compartilha esse vídeo, comenta o que você achou, fala pra mim o que você vai querer ver nos próximos vídeos, tá bom? Algum produto que você quer que eu fale, que eu faça uma resenha que eu vou fazer aqui pra vocês. Bom, então vou aqui secar meu rosto, acabei de limpar com água micelar, tá? Então já retirei a máscara, tô limpando, posso até vir com a maquiagem depois, com o protetor solar ou com o creme de minha preferência. Então, ó, pele limpinha, sequinha. Agora eu vou vir finalizando com água termal, essa água termal aqui que eu gosto bastante, tá? Como ela é uma aguinha que não é muito líquida, eu vou borrifar aqui um pouquinho na minha mão. Tá? Ela tem óleo de melaleuca, alecrim e camomila. E vou aplicar aqui, ó. Muito boa pra complementar esse tratamento aí, pra deixar a minha pele ainda mais limpinha. Então, ó, pessoal, super aprovado aí. Pra você que gostou aí desse vídeo, já deixa o seu comentário aí, curte, compartilha, e se é novo aqui no canal, se inscreva no canal. Gente, vai lá no meu Instagram também, que eu vou deixar lá um vídeo, tá? De passo a passo lá, aplicando ela também no couro cabeludo. Lembrando que ela é uma máscara facial, e por ser uma máscara de argila, pode ser utilizada também. Tanto no couro cabeludo, pra quem tá com problema de queda de cabelo, oleosidade excessiva, caspa, entre outros. Também pode ser aplicada no rosto, e pra tratamentos estéticos corporais também. Gente, super aprovada, amei, ó. Show de bola. A única coisa que eu tenho que falar é que ela é bem difícil de retirar. Mas a textura que dá na pele, tá? Amaciei, gente. E a sensação de fresco e de limpeza, de pele limpa e bem tonificada, é coisa assim de outro mundo. Super aprovada, amei o resultado. E ó, já garante a sua assim que lançar. Beijos, pessoal. Tchau, tchau, meus amores.